E como diz o velho deitado, salve o corinthia! Dona Dora! Aconteceu uma coisa muito desagradável com um ente muito querido seu. Mas eu quero que a Eurico se dane. Não, eu tô falando é do seu corinthia que levou foi uma peia grande. Ave Maria, o que aconteceu com o corinthia? Não aconteceu nada demais, tá tudo normal na arena de pirona. E baixou mesmo o Iuralberto em Pedro Raul. E como o time que não faz leva a peia, o novo horizontino faz o primeiro com o cara que vai ser o homem do jogo, Jenison. E Cássio Queixada ficou mais parado que olho de boneca. Segundo tempo começa com o corinthia na peia de novo. E quem tá lá pra completar? Jenison. Eita que essa defesa do corinthia tá uma mãe mesmo. E ele achou pouco, ainda fez um hat-trick pra calar de vez a arena de pirona. Ei, ô-se, João, o homem tava mais iluminado que festa de padroeira. Ah, ladrão. E o corinthia não fez nadinha? Fez, uma raiva danada. Até que acontece algo que os corinthianos esperam desde o ano passado. Ele renasce das cinzas, Yuri Alberto. Mas não conseguiu evitar a cipuada, 3x1. É, João, vá lá consolar a dona Dora que deve tá mais sofrida que tesoura de barbeiro. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada do Cruzeiro pra cima do Galo no Campeonato Mineiro. Ficou top demais. Clique aí.